Mil nações moldaram minha cara A nossa RJ é um lugar onde eu trabalha, onde a Maria trabalha, eu também estudei lá E uma das coisas que fez trazer o caminho para cá é porque a gente poderia discutir sobre o Tabo Azul Mas uma coisa que eu queria dizer de vocês, por que vocês acham que a gente está discutindo hoje e a questão do Tabo Azul? Por causa do direito da mulher Por causa do machismo E do machismo E do machismo também Na verdade, por que essas coisas? Porque hoje as mulheres negras são a maioria da população toda Mais do que homens fracos, mais do que homens negras, mais do que as mulheres fracas E são essa maior parte da população que é atendida, mas que apesar de ser a maioria, Outras delas estão nas universidades ou estão dentro de algumas escolas Porque é uma maioria de mulheres que tem menos anos de estudo e não está mais chegadas Por conta de tudo Por conta de tudo Também pela questão do racismo Por conta de tudo Porque isso faz com que diminua o número dessa população E aí eu vou ver se o mulher negro sem vários espaços Por exemplo, na escola Quando vocês olham o ponto aqui do lugar de cá, vocês veem muitas pessoas negras E aí Por que vocês acham que isso é um problema? Você é um machismo Não, é um machismo particular e quando... É... Não, é um machismo particular e quando... É assim É um machismo particular É um machismo particular Caso alguém checar E um machismo É um machismo É um machismo particular A pessoa A pessoa Que é negra É... Esse negócio é assim né A maioria A maioria da população negra mora Não sei se é maioria Eu posso falar que não tem muito tempo Quantos anos são de ser negra Que moram na rua dela Ou em um outro Só que quando... Normalmente é assim Essa maioria que mora lá É... Acaba não tendo uma oportunidade como a gente A oportunidade que a gente tem aqui E você aqui Foi um pouco mais quando deu O que aconteceu 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 Lá pra trás O pessoal que era negro Era muito desvalorizado Agora começou a melhorar um pouco Mas quando eles eram muito desvalorizado Acabou que o pessoal que é dele Acabou ficando com menos dinheiro E... É... É... Isso acaba... Acabou que não pode ter... Escolas como o Amicá Que são... Carvalho Então as escolas que você descer As escolas que você tem bolo, estudo Não conseguem emprego Aí... As escolas que estão paradas Não conseguem... Isso... Então... Tem uma diferença Uma desigualdade Na população Desigualdade de nascida Né? Mas... Essas coisas que começaram a acontecer Porque quando vieram pra cá Essa população veio sequestrada Da África Então uma das coisas que eu não digo Eu não digo que eu sou uma descendente de escravo E esse escravo foi uma consequência Da forma como a gente foi sequestrado Então eu digo Que foi descendente de africanos Que vieram sequestrados Né? Pelos... Eu vejo nesse caso de português E trouxeram a gente pra cá E viraram escravo E viraram escravo E viraram escravo E viraram escravo Exatamente Exatamente É de africanos e andanos Isso é uma coisa importante A outra É que os africanos não são dos unidos escravozados Não são dos unidos escravozados Várias unidos escravozados Então lembrar desse entendimento de estados Também você pode lembrar de várias populações europeias Que foram escravidadas Então é lembrar que a situação foi uma consequência política da vida desses pessoas Porque a história é contada pelos vencedores É só lembrar pra vocês É... Quando vocês já divergiram ou brigaram com alguém A maioria das pessoas conta assim Não, porque aí eu liguei falando e falei isso Você conta a história Sua história precisa Né? Você não conta a história daquela que decidiu mal Você foi uma bobagem Essa história As pessoas geralmente não contam Então a história oficial muitas vezes foi contada Por aqueles que eram que os africanos se ganharam desta forma Houve inclusive uma... 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 Uma montagem Uma... Uma colocação do governo no final do século 19 No início do século 20 De tentar fazer com que o Brasil fosse uma população só de branco Mas que enquanto o mesmo se africana Alguém ajudava ele E quando alguém ajudava ele E quando alguém ajudava ele O médico Ninguém... É... O remédio não se dirigiu O que ele era mesmo Então... Mas isso aconteceu na... É... Isso aconteceu aqui Isso aconteceu aqui Isso aconteceu nos Estados Unidos A... Eu invalidei, por exemplo, a filha da cultura Eu sou toda famosa A filha da cultura É a mais famosa hoje Nos tempos dela E ela morreu quando ela foi atendida Ela ajudou Porque ela era negra É... Então... Tem esse tipo de questão também Quando se vai ao hospital Há uma hierarquia da forma de atendimento É... Pouco se estudava sobre essa população Portanto que eu trouxe ali alguns livros Sobre a saúde da população negra Por que isso? Porque... Não só por alguma das questões específicas Não é a doença Exatamente da doença do negro Mas a forma como ele atende E entender também que A forma como a pessoa vive Também influencia na saúde dele Então... Se ela está em lugares que não tem salimento básico É algum lugar onde a alimentação é precária Estão lá a saúde vai ser diferente Então assim... É... Uma das principais coisas Por que discutir isso? É pensar no que é que é brasileiro A gente tem 54% da população brasileira que é negra Como ele fez no nosso convite Para impedir o aquecimento da população Para exterminar É... Qual era a turística? Primeiro que havia uma intenção Mesmo não ter notado Aqui como vocês conhecem Da Elisa de Palma Amarelo Ele fazia parte De uma... De um grupamento Que achava que esse era um país Fim futuro Porque tinha muitos negros E muitos indígenas Né? Tanto que nesse período O século havia uma população maior de negros Do que de brancos Tá? Mas teve um tempo também Inclusive Para mascarar esse tipo de processo Que... É... Deixou de fazer essa conta Né? Deixou de se ver Quantos negros Quantos brancos Que tem que dirigir no país Né? E é um período somente da ditadura Devem aprender depois É... É... E a intenção era Trazer europeus Pra que essa população Tivesse embranquecido E a ideia era Em cem anos O país Seria um país branco Seria um país Que eles considerariam Uma nação Entendeu? Olha... É... Existem pessoas que colocam Que existe uma diferença Muito específica Entre o que era O que era O que era O Brasil Estados Unidos Mas A gente também Tem uma Outra forma Que era Antigamente Década e 70 Tempo Que era a mão branca Que matava É... É... Determináveis Negros Que diziam Que eram Mas Tinha um número Grande de Dinheiros Que eram Outra coisa Também É um número Imenso Que hoje a gente tem Que são mortos Dentro do dinheiro Né? Vocês devem lembrar Nesse caso Um dos jovens De Costa Bárbara Que receberam 111 dias Né? E eles receberam 111 dias Sem perguntar Que eles eram Que eles estavam fazendo E simplesmente É... Na verdade Estavam Comendurando A assinatura Da carteira De os jovens Que geraram O trabalho Então É... Você pode Não dizer Que há um grupamento Que usa uma mágica Mas há uma forma Também Do assassinato De negras É... No Brasil E a forma Que a gente tem De mortalidade Materna Que é um Grande número De mulheres negras Que não Que morrem Durante Um Parque Marieli Marieli É um grande exemplo É... Marieli Depois De 15 anos Teve Uma Viriadora negra Na Tama de Viriadores Primeiro a gente Teve Lembrando dessa A Virgita É... 11 anos Depois Teve a Giriana Marieli E a Marieli E a Marieli Fazendo Enfrentamentos Né... Que eram Diferentes Diferentes No sentido De que Estava enfrentando Um grupamento De milícias Ela tava falando Coisas Vindo De uma comunidade Então Isso era Então Era uma voz Que Pra esses setores Que não permitem Que essas Palacias Que você precisava Ser calado Então Eu sinto Que a Marieli Recebeu As balas Que eram Direcionadas Né... O que é Branquitude? Pessoas Brancas? Sim Pessoas Brancas? Mas eu tô com Brancas 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 É... Ajudando Brancas Na verdade Não Branquitude É... Assim como você coloca A negritude Como algo É... Tentar favorecer Dentro de uma lógica Da sociedade Que não os coloca A branquitude É... Se você olha Alguma coisa Que acha tão normal É... Ter brancos Ou ser branco Tem uma questão Da branquitude Branquitude É quando você olha Dentro de um lugar E vê assim... Nossa... Só tem brancos Porque acha que Isso é normal Entendeu? Não é Não é Não é Por que eles acham que Não é Porque não existe só Só que as pessoas Brancas Existem negros e brancos Então... Então... Indígenas? Então... É... É... Então... É... Então... Como... É... Como... É... A história de você ver Que não pode ser Natural Não é natural Você olhar um determinado Mas só ver um lugar Que pode O Brasil tem tantos Que é uma maneira Eu acho que isso fica muito claro Nas bonecas, né? Nos desenhos Nas bonecas As princesas, por exemplo A flor é a outra expressão A flor é a princesa meira A flor é a princesa meira A flor é a princesa meira A princesa meira Não somente das princesas Mas a gente percebe aí Que todos os outros Não são do meu lado A maioria das vezes Cara, mas Não tem gente Negra Só tem gente Então... Gente, não importa Não tem gente Nem de indígena Nem de indígena Nem de indígena Nem de indígena Não A gente... Uma boca Que sei lá o quê? Mulher dela É... Porque... Uma pessoa... Uma pessoa nele Que trabalha Uma pessoa negra Ah, é porque A gente conversou sobre isso também A forma como as pessoas negras Apareceram na TV, por exemplo É... Quer ver uma coisa? Essa novela agora Sol... Segundo Sol Segundo Sol É... Oitenta-seis por cento da Sol É... Quase por todos Entendeu? Então... Como é que pode... Ter uma novela em Salvador Que tem... Até alguma coisa errada, né? Por exemplo... As empregadas como é... Elas foram... As últimas... A ter direitos trabalhistas É... De ter carteira assinada e tudo mais Além de tudo Elas são as únicas Que não tem direitos Que estão dias de pele É que... É que... Onde minha avó mora Uma pessoa que trabalha lá Ela perguntou Uma avó lá toda Aí... Ela já morou Trabalhada em casa Aí... Na outra casa Que ela ficava Ela tinha ficado Ficava meio que afastada Das coisas Aí... Quando eles almoçavam Eles chamavam Para começar com a gente Aí ela falava Que ia atrapalhar a agência Isso... Porque... É... Por exemplo... As pessoas da família Comem na mesma mesa Certo? Então, algumas Por exemplo... Existiam famílias Que não aceitavam Empregados com filhos Porque queriam Que ela Só tivesse atenção Para ela Mas as pessoas têm filhos A gente só está falando Aqui das empregadas Só existem pessoas Negras empregadas Não... Deixa eu falar Uma coisa Por que eu estou dizendo isso? Primeiro... Da questão do afeto A questão do afeto É... É interessante É igual Para a gente olhar Todo mundo Como... Pessoa Né... Então... Olhem para mim Como pessoa Olhem as pessoas Como pessoa E quando vocês... Lembram... Assim... Ah... Mas é legal Mas lembrar também Porque tem tão poucos Médicos Tão poucos Psicólogos No meio Imaginem como é a vida de uma pessoa Que vai estudando e cada vez diminui o número de população negra dentro E também o quanto que nos estudos as pessoas pouco falam sobre isso Então toda vez que vocês estiverem em uma escola no meio Que forem estudar Perguntem Sim, mas o que é a população negra? Como fica nisso? É... Porque... A gente vai estar falando a maior parte da população negra Entendeu? Então assim... O que eu quero muito... Eu perguntei para o meu filho assim... Meu filho que foi da... Eu perguntei para ele Eu perguntei para ele O que que você acha que eu devo dizer para as crianças? Diga principalmente Que há a desigualdade Diga principalmente Que essa população negra estará em todo lugar De uma abrupta pessoa Luciene! A Alice vai te entregar um presente Que é a turma preparada Que ela precisa ir embora E ela queria muito poder fazer isso Não pode entregar outra? Não, não vai poder Ele vai entregar isso O que é que é isso? O que é isso? O que é isso? Oito um mínimo de sustento para resolver o sofrimento que a vida está há muito tempo, a violência é um fato de sofrimento, sem a humanidade não terá igualdade. Obrigada! Nasci em Riondo, olha só! Então, eu nasci em 1959, eu tenho 58 anos. Você é o horror que acredita que podia levar? Palmatória? Palmatória? Não, isso tinha sido mais na época... Na época da minha mãe, que ainda tinha palmatória, mas era mais antiga. Era um castigo, era palmatória, mas não tinha mais de palmatória. Antigamente, nas escolas era permitido a palmatória. E a gente lê um texto para falar sobre isso, né, João Beto? Não sei se foi daí que você se lembrou. Mas já era na República, mas ela ainda é muito jovem para poder ter passado por isso. Mas é, então, tem, tem, né? Tem qualidade de outras coisas, mas não pensa. Acho que o Pedro também. Então, deixa eu falar para vocês. A gente, numa colonização, quem vai escrever a história são os colonizadores, né? Então, a história que a gente veio resgatar são outras histórias que não eram contadas. Teve alguns grupamentos que chegaram manifestações. A Frente Negra Brasileira da década de 30 foi um grupamento importante, porque naquela época não era permitido que negros entrassem nos clubes sociais. Eu estou vendo um monte de Deus perguntado, eu não sei o que começou. Aqui, ó. Tá vendo? Você já passou por um preconceito? Já. Já. Já passei. É, antigamente tinha muito preconceito com samba, porque eram os negros que, a maioria dos negros que sambavam, tocavam. Com cadeira, era perdida. É um relato também. Com poeira, eu gosto de samba. Agora, também, então, meio tipo, falando assim, muitos negros ouvem muito funk e rap. Aí, então, falando... Aí, agora, as pessoas também estão com preconceito com funk. Alguns, é, por causa de calabriado ou pessoas, mas tem gente que tá com preconceito com funk que a maioria dos negros que ouvem. Isso. E que cantam, né? E que cantam. Pois é. Porque, assim, antigamente a capoeira era proibida. Então, o senhor podia fazer capoeira. Isso. Quando eu fazia capoeira, o meu professor de capoeira já explicou que os policiais várias vezes iam na lua, mas, praticamente, iam entender os capoeiristas. O senhor podia fazer capoeira. Isso. E o samba era colocado de lado, como uma coisa inferior, que era assim, prêmio de música popular brasileira. E, samba, uma música também popular brasileira não era considerada como música. Esses músicos não eram considerados como profissionais. A profissão já participou de uma manifestação. Muitas. Muitas. Então, essa da marcha da farsa da abolição, por que a gente chamou de marcha? Foi de 88, faziam 100 anos. E o governo brasileiro queria comemorar como se fosse algo uma BMS. Só que, na época, em 1888, a maior parte dos que eram estatizados já estavam libertos. Então, foi algo quase que formal. E também porque a Inglaterra queria ter mais pessoas que compraram seus produtos. Então, a gente foi dizer que era uma farsa, por que ainda existe muita escravidão. Ainda existe muita hierarquia no trabalho, em vários setores. Então, ainda existe uma forma de escravidão. Uma irmã não morria muito feia porque tendia respeito a mulher. Porque? É. Outras, um funk tendia respeito a mulher. Mas, olha só. Existem várias músicas que diz respeito a mulher. E aí não são só o funk. Entendeu? Quando o Martinho da Vila canta, você não passa de uma mulher. O que que é isso? Fica a disputa numa hierarquia entre homens e mulheres. Existem algumas músicas do... Músicas com músicas. Quando você coloca uma hierarquia entre gêneros, é ruim. Seja que música é fofa. Mas não é só no funk. Tem no funk que a gente chama atenção para aquelas músicas que já são colocadas como proibidas. Mas tem um monte de música que é machista, que é racista. Tem uma música lá que embaixo que fala assim. O seu cabelo não nega mulata. Por que é mulata por amor? Mas como a cor não pega mulata, mulata porque tem amor. Quer dizer que o problema dele é que não podia pegar cor. E o problema era do cabelo. Então essa é uma música racista e é machista, entendeu? Então existem músicas que você tem que olhar o que que ela tá falando. E se você quer de fato modificar a sociedade, você tem que entender que esses processos precisam ser falados e trocados. Eu vou todo ano, vou 8 de março, que é um movimento quando se fala sobre a distribuição da mulher. Então eu vou todo ano a 8 de março. Eu vou também todo ano a marcha que a gente faz desde 2015, da Marcha das Mulheres Negras contra o fascismo e o sexismo. Que no Rio de Janeiro, porque dia 25 de julho é o dia da mulher negra, assim, na americana e no Caribe. Então eu vou na passeata nesse dia, esse ano, a passeata no dia 30 de julho. Eu vou, quando a gente vai lutar em defesa do aborto, porque o aborto é um direito que a mulher tem de escolher naquele momento se ela pode, se quer ou não ter filhos. Então eu vou nessas passeatas, eu vou nas passeatas do movimento negro. Eu vou numa passeata que fala em determinados momentos no Brasil que a gente precisa de ter abertura. Porque na passeata que falava sobre a questão dos transportes. Eu gosto dele então. As passeatas que falam de uma transformação nessa sociedade, eu entendo aí. Eu já fui impedida uma vez por um policial na Bahia, e eu acho que tem a ver com o fato de ser mulher e ser ele. Quando eu fui chamar a polícia, ele me aconchou do orelhão e me jogou no chão. Então assim, ele faria isso com todo mundo? Não, não. O dono chamaria um policial desse para ir resolver, se eu não fosse uma mulher negra? Entendeu? Há situações, é assim, a polícia é feita para resolver problemas, entendeu? Por vezes, eles usam da autoridade para fazer coisas que não deveriam fazer. Por exemplo, ele usou a força abraçada dele para impedir que ela aliviasse para uma delegacia, não foi? Chamasse a polícia. Então, ela entrando no carro dele, que outras coisas mais ele poderia fazer com ela? Exato, entendeu? Entendeu? Ela ficou com esse medo, esse insegurança. O senhor namorado bateu? Ah, olha, até bateu, mas eu vou te dizer, ele é meu namorado era da minha altura e o cara era assim, o animado. Entendeu? Então, mesmo em dois, eu tentando falar era difícil. Mas, aí, o que aconteceu? Eu fui no carro de tenente. E aí, a gente resolveu. Entendeu? Ele não precisava usar aquela força, nem a agressão para ele. Entendeu? Porque, não é, a gente não estava ameaçando, a gente não estava ameaçando ir embora. Não tinha acontecido. Então, é por isso que eu estou dizendo. Acho que essa situação aconteceu, poderia ser mulher e ser reino. Tempo uma vez eu estava atendendo no hospital, aí bateram na minha porta, aí eu abri. Aí a pessoa falou assim, eu queria falar com a psicóloga. Aí eu falei, pois não. Ela, não. Aí, assim, eu estava assim. Ela falou assim, não, a psicóloga tentava ver por trás de mim. Entendeu? Então, nessa situação, ela não acreditou que eu pudesse ser psicóloga. Adivinha por quê? Ela sentia nele e é mulher. Então, assim, para a gente trabalhar isso, a gente deve pensar que o Brasil é esse que tem 54% da população negra e não consegue se entender como fazer políticas sobre isso. Então, assim, quando essa marcha de 2015, a Marcha das Mulheres Negras, ela avisava algumas coisas. O título dela é Mulheres Negras contra o Racismo, quanto o Ceticismo pelo Bem-Viver. E a ideia era, nós já temos políticas da educação que falam sobre, por exemplo, a Lei de 1979, que lida a obrigatoriedade da escola de ensinar a história da arte e da cultura negra. A gente tem a lei aqui da política de saúde do que é claro da população negra, que fala da obrigatoriedade de você coletar os dados de cor. Por que os dados de cor? Porque a política pública, que é a saúde, o investimento, o orçamento do Brasil, do Estado de Moscou, ela faz pela população que ela tem. Então, se você não souber quantas mulheres, não souber quantas crianças, não souber quantos negros, brancos e indígenas tem, você não faz uma política adequada a esse país. Entendeu? Então, para isso que servem os dados do quesito povo. Às vezes eu penso e só que eu sou o presidente de todo mundo, muita gente me lege porque eu sou justa e que eu penso que eu sou a forma de todo mundo. Isso, isso, é verdade. A diferença é que, infelizmente, eu espero que seja você, a gente não teve, a gente teve um presidente negro no início do século, mas que não era considerado como tal, mas a gente teve. E eu espero que vocês sejam um. Porque isso significa que a gente precisa ser colocado como um direito em que todos podem ser tudo, mas isso ainda não acontece. Agora, só uma coisa que eu quero dizer para vocês, é assim, quem aqui é racista? Beto! Eu sou. Mas eu também sou. Eu vou mudar isso. Mas eu fui criado de uma maneira que toda a sociedade é machista, é racista, é machista, é racista. A gente tem resquícios disso. Não é porque eu quero, nem concordo com isso. Não trato ninguém mal, não. Mas há situações em que você pode tomar uma decisão por medo, ou por um grupo, ou por várias questões, porque você teve uma criação assim. Você teve todo um entorno de você, os lugares que eu frequentei, as pessoas com quem eu convivi. Eu tive que começar a trabalhar isso depois que eu já tinha 20 anos. e já comecei a olhar a vida de outra forma. Eu queria conhecer, gente, que você fala sem perceber, por exemplo. Ó, esse dia ela falou que é uma grana preta. O que é que aconteceu? Então, a grana preta é uma das poucas coisas que são positivas. É. Não pode falar isso. É só. É a única coisa que eu não tenho. Você tem grana preta? Mas o resto, você coloca como desqualificativo, como falam. Vai entrar na lista negra. Vai entrar na lista negra. Vai entrar na lista negra. Como se fala? Denegrir. Denegrir é tornar negro. Denegrir é tornar negro. Denegrir é negócio, é legal. Não. Outra coisa. Também tem esse plano. Quem tem defeito... Será que ele fez? Pela tetra, pede? Pela tetra, pede? Então, ele faz ele com o bebê aqui. Ó, filma, coisa. Para eu, os idosos. Ele fala também com o bebê. É. É, às vezes a gente vê de volta, meu pai tá assim. Não fala com o bebê, mas ele não pode mais andar nem... Não, mas a gente fala com o bebê pra eles. Não. Não. Mas é legal falar pra voltar ao padrão de novo de conversa. Mas é o preconceito que você tá falando? É. Tem gente. Ah, tá. As pessoas falam com criança e fazem aquela panzinha. Fala com gente mais idosa, faz aquela... É porque tenta manter ele como alguém que deve ser cuidado de alguém que não consegue fazer as coisas sozinho. Entendeu? Mas é legal manter a conversa. Não dá pra fazer isso, literalmente, com bebês mesmo, né? Porque você pode falar hinho e tal, mas aí a criança vai ficar falando hinho o tempo todo. E aí depois vai ser estranho quando crescer. Diga, antes que o seu braço dure. É... Um dia minha irmã tá vindo pra casa, ela tá vindo pra casa do pai dela. Aí tinha um braço parado do pai dela, o moço negro. Aí... Aí... Ela olhou e aí sabe que ia roubar. Aí ela pensou, não, sempre consente, não pode roubar. Aí... Aí... Ela largou a bolsa, tipo... Eu tava aqui, mas ela ficasse... Aí ela ficou lá. Aí ela... Aí ela foi no meu lugar na minha casa. Aí eu não... Se foi até ela, ela falou. E passa... E passa o bolso. É... Acontece. É... Também... Mas eu acho importante a gente pensar que não é só quem é negro, né? É... 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 Como é criado e como a sociedade coloca. Talvez uma pessoa que é muito bem criada, ela sofre tanto ataque cotidiano na vida dela, que ela acaba não vendo as oportunidades de ser colocadas, é... Na vida ou como vê, se vê em situações que não consegue emprego, se vê em várias situações. Aí você vai dizer assim, sim, mas nem todo mundo que passa necessidade rouba. É verdade. Nem todo mundo. E eu não tô dizendo que todo mundo que vai passar necessidade é só negro, só que a maioria. Porque essas oportunidades não são dadas. Porque na hora... Mesmo numa escola, muitas vezes a forma que um professor trata crianças brancas e crianças negras muitas vezes são diferenciadas. Existiu uma pesquisa de uma professora em educação, que ela fez o mestrado dela mostrando como numa tragédia de São Paulo, as crianças brancas e negras eram tratadas de formas diferentes. Então eram castigadas de formas diferentes. Então se você faz isso, é sinal de que você fortalece para crianças brancas e negras que há uma diferença. Mas tem uma coisa que é mais estranha, né? Quando eu era criança, eu e a minha irmã, a gente tirava sempre matas altas. Existe uma outra menina branca, loura, então às vezes também. Só que um dia eu soube, um colega que ela disse para a mãe do coleguinha assim, a minha filha ainda há de passar aquelas dois cabelos bonitas. A minha filha ainda há de passar aquelas dois cabelos bonitas. Aí sabe o que a gente descobriu? Que quando a minha filha, a mãe da menina branca falava assim para a outra mãe, a minha filha ainda há de passar aquelas dois cabelos bonitas. Aí a gente descobriu que quando a menina tirava uma nota menor do que a gente, ela apanhava em casa. Pelo menos. Não, não. Então, significa que ser racista é ruim também. Entendeu? Então porque a Lei de Curvo é um rumo muito estreito. Mas existem aí situações em que a gente precisa perceber de que forma o outro está. Você, faltam um pouco de minutos para a gente encerrar, então vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver, ele foi o único que não falou nada. 1, 2, 3, 4. 3 é Kaique e 4 é Maria. E a gente encerra. Então vamos lá. Uma vez eu vi um vídeo de um teste que mostrava uma foto de uma pessoa branca que parecia estar correndo. E eles perguntavam para as pessoas o que achavam naquela foto. E o cara branco na foto, eles falaram que parecia que estava atrasado para o trabalho. E o cara negro falaram que era um bandido. Isso, é a forma de descrever como é visto na sociedade e como a discriminação acontece. É exatamente isso, né? De porque que muitas vezes as crianças negras se orientam assim, não corre, entendeu? Mas para muitas crianças, às vezes, é assim, corre, é saudável. Então tem algumas diferenças de comportamento, de como é que isso é colocado. Por exemplo, teve uma escola BH, por exemplo, que proibiu um garoto saindo na Bahia todo feliz. Fez trança no cabelo e não podia porque aquilo não era um comportamento, um padrão estético para aquela escola. Então, o que que é padrão estético para a história inteira? O que que isso influencia na história? Uma regra. Era uma regra, não podia usar tranças. Você acha que isso ia interferir? Imagina. E olha, a Karina hoje botou a trança de Karina é a nossa estagiária e ela sempre muda o cabelo. Imagina, ela chega aqui, Karina, olha, hoje você não pode dar aula para o meu, não? Porque o seu cabelo está assim, assim, assim. Entendeu? A Karina também já levou um preconceito por causa do cabelo. É, não foi a estagiária da manhã. Não foi a estagiária da manhã. Na verdade eu não duvido, a gente não duvida que as pessoas acabam recebendo o tratamento. Teve uma época que teve um profissional que perguntou pra mim, você ensina a ter água de branco? O que? Teve um profissional que perguntou pra mim se eu ensinava o meu filho a ter água de branco. Eu disse que não, eu ensinava o meu filho que quando ele recebesse um tratamento racista, ele saberia que o problema não é dele, é dele quem fez. Entendeu? Então falar sobre isso é importante para todo mundo. Não há uma profissão que vocês escolham que a gente não tenha que pensar de população essa. E olhar para a população, olhar para a pessoa e não achar comum que só tenha brancos, que só tenha negros, só tem... Isso é algo diferente dentro da nossa cidade que a gente está. Eu tenho três coisas pra falar. A primeira é que tem um seriado dos anos 80 que se chama Todo Mundo Odeia o Cris. Aí nesse seriado é um menino negro, um adolescente, que vai pra escola e ele é o único menino negro. Aí as pessoas tratam ele meio estranho por ele ser negro. Aquele filme é muito fora das televisões que tinham... Era Cris. Tipo, tinha... Eu já vi meus vídeos que... As maiores flores das televisões, aí a lista era só de Todo Mundo Odeia o Cris. A lista era só isso. Só de pessoas com o racismo dele e ele dava fora na pessoa. Então, é aí... Aquele filme é interessante, aquela série, porque ela mostra as formas de você trabalhar essa lição e como isso não é algo incomum, né? Mas é porque o meu filho tinha um cabelo parecido com o do Cris, além de ser negro. E quando ele fez o aniversário, lá eu vi um mundo pra ele assim, todos amam. Eu... 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 Fala, pensa assim. Ah... Tem até uma... Elis que ela fala que... Sua eu? Charley, sou eu? É a Rochelle. É a Rochelle. É a Rochelle. É a Rochelle. Não ligou ou o Rochelle? É... Ela fala, meu marido tem dois empregos, eu não preciso disso. Vamos falar, amor. É... Não, é a sua segunda. Não é a sua segunda. Apesar dele ter dois empregos. Ah, segunda. É... Eu já vi um... Um pai... Eles estavam num bar do Peixe, aí tinha um pai... Algumas pessoas, aí tinha uma criança pequena, aí ela queria fugir do bar. Aí passou um mendigo negro, aí ele... Aí o pai dela disse, olha, ele vai te pegar. Vai te pegar. Não. Aí... A minha... Aí... Continuando nessa segunda coisa. Um... Eu tava indo... A minha mãe... Eu tava muito cansada, porque eu tava carregando sacola. Aí a minha mãe tava na frente, aí o moço tava atrás. Aí eu corri pra tentar acompanhar ela, mas o moço achou que eu tava correndo dele. Aí... Como é que você sabia dele que ele achou? Não, ele disse, olha, eu não mordo não, mas eu não tava correndo dele. É, eu tava tentando acompanhar minha mãe. Mas você falou que não deu tempo pra acompanhar a sua mãe? Não. Não. Tinha que falar com ele. Ah, podia ter falado. É. É. Mas você vê porque que não é incomum, ele não vai se entender. Você entendeu? Sim. Ele teve uma ideia errada, teve. Mas ele teve uma ideia errada porque vários já fizeram isso. Ele tá muito acostumado. Entendeu? A... 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 É. Ah, então, eu tentando comprar uma boca, mas nenhuma vendedorazinha, aí o que que eu e minha irmã fizemos, a gente levantou o cartão de crédito, olha, eu quero comprar, aí veio a vendedora, porque as pessoas não costumam olhar com respeito quem vai comprar, ou tem sempre um vigi andando a terra da gente, entendeu? Por que que o vigi andando a terra da gente? Por que que é com essas pessoas que andam? Não é à toa, entendeu? Então, ele preventivamente já faz isso porque há uma incidência de pessoas que fazem isso com ele. Agora, a terceira coisa que é, eu já vi um vídeo no YouTube que eram crianças e falavam assim, tinha um boneco negro e um boneco branco, aí te perguntavam, Quem é o boneco feio? Aí falavam do negro, faziam várias perguntas, aí no final falaram, qual boneco mais parece com você? Aí algumas pessoas apontaram pro branco, outras disseram que nunca sabiam. Por que que você acha que eles sabiam? Eram crianças chilenas, eu acho. Não, mas existe tudo também que tem com crianças brasileiras. Mas eram bandidos. Eram de fora escrituras. Eram de fora escrituras. Fizeram no nordeste, se eu não me engano. Mas por que que você acha que isso aconteceu? Por causa que eles estavam numa realidade que o negro fazia as coisas horríveis, o negro que roubava, o negro que fazia... Mas que realidade você acha que é? É uma realidade muito racista. Em onde você acha que isso não existe? Estados Unidos. Que? 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 Onde você acha que isso não existe? Na África. Hã? Na África só tem negros. Então não. Não só tem negros. Não só tem negros. Não só tem negros. A África. É... 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 Aí... Eu não estou. Então. Você acha que tem algum lugar que não vai ter isso? Acho que sim. Então. Por que essa realidade que você está falando é realidade para mim, Roça? Entendeu? Porque é visto como se... Que beleza é essa? Quando se tem uma primeira coisa. Quando teve a Miss Negra no ano passado, foi algo mesmo. Entendeu? Então. Quando se teve um ataque à filha daqueles dois atores, a Tati, foi um ataque. Porque há uma intenção de dizer que beleza tem um padrão. O mesmo padrão. E como isso não é valorizado, por exemplo, se você só brinca e só tem... Eu não dou bonecas para criança. Não dou boneca para ninguém. O que me fez dar bonecas foi ter bonecas negras. Porque todo brinquedo que você dá tem que ter alguma finalidade. Então, para meninas, geralmente é dos jogos. Que ajuda a discussão, a pensar. E... Mas... Também dou bonecas. Ou dou bonecas negras. Porque se você acha tão comum ter apenas bonecas do olho de branco, tem um problema sério. Eu não moro na Suíça. Entendeu? A gente não está na Suíça. A gente está num país de muitas cores, muitas personalidades, muitas coisas. Mas... Gente, eu estou um pouco preocupada com a hora. Vamos dar a palavra para o Kaique e para a Maria. Para a gente começar a ensinar. Vai lá, Kaique. A Angelina Jolie, ela faz... O que? O trabalho social? O trabalho social... No meio. Não? No meio mesmo. O meio social... É... Na África. É, ela faz na África e na Ásia também. Ela faz um trabalho social. Ela é uma das embaixadoras da Unicef. Ela faz. Existem várias pessoas que fazem esse tipo de trabalho. É interessante. Tanto mulheres negras como a Oprah faz isso também. A Oprah tem uma escola na África. Porque existem alguns países, e não é só na África. Algumas cidades, outros estados, que não acham que as mulheres tenham estudado. Então, ela tem uma escola. Inclusive, há grupos que acham que é proibido as mulheres estudarem. E aqui no Brasil também tem isso. Tanto de não estudar, quanto de não votar. E para negros também. E o primeiro negro a fazer uma faculdade de medicina, era um escravo. E a família pagou para ele ser um médico particular da família. Esteve aqui na universidade. Quem é? É a Marília. 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 O mendigo. Você sabe quem é esse? Teve um mendigo que estava na área do crack, na verdade ele era viciado, e ele foi colocado como algo estranho. Deram emprego a ele como modelo, porque era estranho ter um branco ali, a forma de tratar era outra. Então assim, tem comunidades que vêm, está vindo muitos da Venezuela, parecem indígenas, mas tem outros grupamentos também. Para pensar que a história das necessidades sociais, da necessidade do dinheiro, da necessidade de ter uma casa, ela é colocada apenas como algum grupamento. Muitas vezes não dão acesso a ela justamente com uma ideia de que, terminando aquelas pessoas, elas precisam subir, e não o Estado ter que dar estrutura de saúde de casa para as pessoas. Então, a ideia de pensar que a gente precisa olhar para todo mundo com todos os nossos espaços. Vai Pedro Paulo. Mas, olha, isso não precisa ter um pouco só disso. Quanto você acha que ganham as jogadoras de futebolismo? O que acontece é que o trabalho, a diferença de salário entre uma mulher branca e uma mulher negra, que o homem branco chega a 260% do dinheiro salarial. E isso, mesmo que as mulheres negras possuam mestrado, doutorado, pós-doutorado, o salário ainda é diferente. É porque é colocado, muitas vezes, por exemplo, que o homem vai receber a marcha porque ele é o chefe da casa. O homem branco vai receber a marcha porque ele é colocado como se ele tivesse maior poder, maior espaço, como se a empresa fosse melhor reconhecida do que se tivesse uma coordenadora mulher e uma coordenadora negra. Então, essas coisas são colocadas. A diferença é que a gente tem que pensar isso. É isso que a gente quer. A gente tem que pensar isso.